Olá meus amigos, daqui o Bernardo e hoje, hoje venho trazer aqui ao canal provavelmente os headphones gaming mais top que eu já te trouxe alguma vez. Os headphones muito especiais, caros, claro, e vais ter o link na descrição para checar, os Astro A50 Wireless edição de Playstation 4 e PC. Se fores uma daquelas pessoas que tem xbox, também existe uma versão de ver xbox, mas pergunta-te porque quando tu eras pequeno, tu dizias sempre, ó mãe, posso ir jogar Playstation? E nunca dizias, ó mãe, posso ir jogar xbox? Pensa nisso. Astro A50, não é uma coisa que tenha saído ontem, mas continuam a ser um dos melhores headsets no mercado, pelo menos é aquilo que eu tenho lido e hoje o que vamos fazer, claro, é experimentá-los. Vamos ali para o setup gaming, ali também experimentá-los na minha Playstation 4, mas antes, claro, temos que o tirar na caixa e acredita, com os headphones premium, virá também uma experiência de unboxing premium e acredito que tenha aqui muitas coisas na caixa e muitas também são as características especiais destes headsets. Só para nomear, aqui algumas destes headsets ligam-se à banda de 5 GHz em wireless, portanto, vais ter uma conexão de qualidade e sem interferências, tem uma bateria diz aqui de 15 horas, isso claro, é sempre para levar com uma pitadinha de sal e teremos que testar, suporta Dolby Surround 7.1 se é uma coisa que te interesse, tem já um amplificador built-in, tem também uma pro qualidade de áudio, o que quer que isto signifique, seria um pouco estranho se a marca dissesse que tinha má qualidade de áudio, portanto, vamos assumir, ok. Tem também um microfone que tem uma feature muito interessante, tu estás tipo a falar e o microfone roda e quando metes o microfone para cima, ele faz mute, imagina, chega a tua mãe ao quarto e diz, oh filho, vamos ali, não sei o quê, e tu, como não queres que os teus amigos oiçam, metes o microfone para cima, falas lá com quem tens a falar e depois voltas a meter o microfone para baixo, clever Astro, clever, funciona também como uma sound card por USB, podes customizá-los a partir do software e é mod kit ready, isto basicamente quer dizer que a Astro vende em separado um kit com earcups em pele, tu podes mudá-las por estas que vêm de sítio, são as que vêm aqui dentro e também depois podes customizar a face dos headphones com uma coisa mais engraçada em vez de ser o que vem. Mas claro, para saber o que vem, temos que os abrir, portanto, vamos tirá-los da caixa. Epá, tu hoje até já estás a querer sair, tem calma. Cheira a novo. Olha aí esses desenhos na caixa, mesmo malucos. Bam! Aqui estão eles. Olha, um cabo óptico, boa adição, sim senhor, um cabo óptico. Manual de instruções. Cabo USB, boa. E claro... A base de carregamento. Uma das coisas que faz estes headsets serem especiais é que tu para os carregar, tu simplesmente metes aqui e eles estão a carregar. São os headphones para tu nunca te preocupares. Apesar de serem wireless, tu nunca vais ter que te preocupar que eles fiquem sem bateria porque quando acabas de usar, mete-los aqui e quando quiser usar, tiras e eles vão ter sempre bateria. A menos que tu joges tipo 24 horas por dia, mas se queres um conselho, não faças isso. Meu, este azul é muito, muito lindo. Este azul é mesmo muito bonito. Em termos de look, temos aqui uns headsets que eu acho que realmente são muito, muito bonitos. Em termos de qualidade de construção, são bons. Parece-me que vão durar bastante tempo e são os headsets que tu sentes a qualidade assim que pegas neles. Aqui de lado, é claro, onde tens todos os controlos. Eres ligar, desligar, a luz para indicar se está a carregar. Também o botão para ativar o Dolby Surround e aqui um switch com 3 EQs. Desde o Game Mode da Astro até para aqueles mais profissionais vais meter todo para baixo. E vai ter menos bass, mas vais ouvir melhor, por exemplo, os footsteps dos teus adversários, vamos dizer, num code. E claro, aqui tens uma rodinha para ajustares o volume. Vamos lá ver se eles são confortáveis. Para o preço que custam têm que ser confortáveis, não é? Ah, já. Os controlos são fáceis de chegar aqui de lado, ok. Ok. Assim, à primeira vista, diria que são bastante confortáveis. Claro que isto depois eu teria que testar num longo período de tempo. E vamos ser sinceros, eu não tenho tempo para andar a jogar durante um longo período de tempo. Mas é uma coisa assim, à primeira vista parecem-me confortáveis. E acredito que sendo a Astro já uma marca de renome neste mundo dos headphones gaming, dos headsets gaming, acredito que eles tenham posto muito, muito cuidado naquilo que é o conforto destes headsets para o utilizador. Ora, aqui a base. É claro, onde vais ligar tudo. Tens aqui uma porta auxiliar, se quiseres ligar outro tipo de dispositivo aos headsets. Tens aqui as duas portas ópticas, uma para entrada e a outra para saída, o que é bom. Se depois quiseres mandar, por exemplo, o teu som desde a Playstation até à barra de som. E tens ainda aqui uma porta micro USB que é para ligares também à Playstation ou ao computador. Para os pôres a carregar vai ser claro, muito simples. E tu não dá maneira, ou seja, não o podes meter de maneira errada porque ele tem aqui um cortezinho para o microfone e só entra assim deste lado. Simplesmente mete-os assim. Eles têm uns magnets. Ó, são magnéticos. O que é muito interessante. E bem, estão assim a carregar. Se me perguntares, também acho que são uma excelente peça de decoração num setup assim. Claro, mais gaming. Mas agora a questão é como é que eles showam. Portanto, temos que os experimentar. Portanto, eu vou meter aqui o Tony Carreira e todas as músicas plagiadas dele. Estou a gozar, pá. Vamos jogar, mas é um peixe. Tchau, tchau. 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 Ok, já estive aqui a jogar. Se calhar entusiasmar mais do que devia. Não sei, isto fica à tua consideração. E já tenho aqui um verdito neste headset, nestes headphones wireless. E lá está, a experiência de ser wireless para mim é perfeita. Para mim é o melhor. Jogar com um fio aqui atada às minhas orelhas não é uma cena que eu acho que seja boa. E nesse ponto de vista, claro, estes headphones wireless vão-te ajudar muito. Em termos daquilo que é o som, posso-te dizer, é bastante bom. É muito bom. Nunca tive um headset que tivesse um som para jogos tão bom quanto este. Em qualquer um dos três modos, eu notei que o primeiro modo, que é o modo da Astro, daqueles três que eu falei ali com o EQ. O primeiro modo é um modo que tens mais bass. Enquanto que o terceiro modo, do primeiro para o terceiro, parece que vai diminuindo os graves e vai ficando o som mais accurate. Mas para mim é mais preciso. Para não estar aqui só a falar em inglês. Isto é um canal em português? Falar em português. Eu pessoalmente gostei mais de jogar no primeiro modo, assim com mais graves o som. E posso-te dizer, aqui o ambiente das bancadas sentia-se mesmo. Eu parecia mesmo que estava lá dentro. Estava no estádio. E então, quando marquei o gol, foi a explosão, tu viste. Eu até me entusiasmei mais do que me costumo entusiasmar, assim, a jogar um jogo só amigável. Porque realmente estava imerso dentro da experiência por causa do som. Bom, agora uma coisa também quero aqui dizer. Tu não precisas de gastar o dinheiro que estes headphones custam para teres uma experiência assim. Este som é muito bom. A questão de ser wireless e a fidelidade do som por wireless é muito boa. Agora aqui tu estás a comprar o mais premium. Estás a comprar o mais topo de gama. E nem toda a gente vai precisar disto. Tu tens headset mais baratos das Astro e de outras marcas que também são wireless e que também são bons. Podem não ser tão bons, mas são bons o suficiente. Agora, se tu queres uma coisa mesmo boa e não estás preocupado com o budget, este aqui eu acredito que não te vai desiludir nada. A mim certamente não me desiludiu e foi um prazer de usar. Portanto, eu agora vou ter que me ir embora porque o jogo ainda só está nos 36 minutos. E agora vou ter que acabar o jogo, não é? Meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Qualquer dúvida que tenham, qualquer coisa, os comentários é para isso que serve. Eu estou lá sempre a ver e a responder. E pronto, por hoje é tudo. Vou jogar PES.